Olá, meus amores, meus amados e queridos alunos da cidade feira de Santana, nossos quartos anos. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias e o governo geral. Vamos continuar falando sobre estrutura administrativa das terras brasileiras no período colonial e seus impactos aí na atualidade. Na aula passada nós falamos, fizemos uma relação aí com o Brasil de hoje e nós estudamos sobre as capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias a gente vai reforçar um pouquinho hoje, né? E aí a gente vai entrar no governo geral, que já foi um outro período aí da história do Brasil, certo? E para a gente começar, Brasil Colônia, qual o sentido da colonização? Vamos entender o porquê? Qual o sentido fazia em se colonizar o Brasil? Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre o Brasil Colônia. Que Portugal descobriu o Brasil, todo mundo sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é o sentido da colonização. Ou seja, o que fez Portugal manter o Brasil como uma colônia? Ora, o motivo era o lucro. Portugal explorou o Brasil. Portugal buscou as riquezas do Brasil para vendê-las na Europa e assim ganhar dinheiro. Os planos de Portugal em explorar o Brasil só não foram por água abaixo graças às caravelas. Foram através dela que Portugal conseguiu atravessar o Oceano Atlântico. Na verdade, o que fez as caravelas barcos tão especiais é que elas eram grandes e fortes, capazes de atravessar o mar sem serem destruídas. Como vimos, Portugal explorou as riquezas naturais do Brasil para conseguir lucro. O primeiro item que Portugal explorou foi o pau-brasil, extraído das costas brasileiras pela mão de obra indígena. Os índios trabalhavam de graça. Em troca, recebiam alguns objetos que os portugueses davam. Esse tipo de negociação, que não envolvia dinheiro, é conhecida como escambo. Aqui vocês puderam ver aí um breve resumo sobre o que a gente já estudou, sobre o período de colonização, o período que antecedeu também essa colonização. O Brasil que foi encontrado lá em 1500 e passou por um período pré-colonial e o período colonial. O período pré-colonial vem antes do período em que o Brasil foi colonizado. Esse período pré-colonial vai de 1500 até 1530, onde o único tipo de exploração, vamos dizer assim, econômica que aconteceu no Brasil, que foi a primeira atividade econômica, foi a extração do pau-brasil, onde os índios trabalhavam de graça, em troca de alguns objetos, alguns acessórios. E aí, essa prática é denominada de escambo, certo? Não se pagavam os índios para trabalhar. Havia apenas essas trocas, certo? E aí, a extração do pau-brasil torna-se, então, a primeira atividade econômica do Brasil, porém, não era feita de forma organizada. Esse período pré-colonial, durante esse período, não se tinha aí o interesse de Portugal em se colonizar o Brasil, justamente porque ele estava mais preocupado com as especiarias da Índia, que tinham altos lucros. O Brasil, ele não sabia o que o Brasil tinha a oferecer, não sabia se havia metais preciosos no Brasil, não sabia como e o que eles poderiam encontrar aqui, e como as especiarias já é algo certo, já era algo que trazia altos lucros à coroa portuguesa, eles preferiram focar nisso. Só lá, em 1530, é que o Brasil começou a ser colonizado, e havia motivos para isso. Um dos motivos que fez com que eles colonizassem o Brasil foram as invasões. Começaram-se invasões francesas, holandesas, e aí, com medo de perder o território, a coroa portuguesa resolveu, então, colonizar o Brasil. E, assim, eles dividem o Brasil em 15 capitanias hereditárias. Nessas capitanias tinham os donatários, que eram as pessoas responsáveis por administrar essas capitanias, porém, essas capitanias não deram muito certo, e o seu fracasso se deu a alguns motivos, se deram aí devido a alguns motivos. E que motivos foram esses? A extensão das terras. Era impossível ter controle em todo o território. eram muito grandes essas terras, então, não se tinha, era impossível que eles tivessem esse controle sobre tudo, impedissem invasões, a divisão das terras, tudo era muito complicado, por conta do tamanho da terra. O desinteresse dos donatários também, uma vez que muitos donatários nem chegaram a vir ao Brasil, nem chegaram a ir até essas terras, a conhecer essas terras, então, havia um desinteresse muito grande por parte desses donatários. Três. Grande distância da metrópole, que seria Portugal. Se houvesse algum problema, o contato com Portugal era um grande problema, né, já que era muito longe, qualquer problema que houvesse no Brasil, até que houvesse essa comunicação com Portugal, era muito complicado, né? Quatro. Falta de um órgão centralizador para coordenar tal sistema. Se a gente for pensar sobre o Brasil de hoje, né, nós temos aí os prefeitos que vão administrar os municípios, nós temos o governador que estão administrando os estados, e nós temos aí o presidente que está, nesse caso, está administrando o país. Então, tem sim um órgão centralizador, esse órgão centralizador dentro do Brasil seria a própria presidência, né? E da presidência vai se dividindo ali as funções, as funções para o governador administrar esses estados, vários governadores, vários estados, né? Nós temos aí os prefeitos, né, que aí já vai diminuir o trabalho do governador, que já vão administrando aí as cidades. E, naquela época, faltava-se um órgão centralizador para coordenar o sistema. Apenas a capitania de São Vicente e a de Pernambuco deram certo, e a gente já viu sobre isso na aula passada. A de Pernambuco deu certo por conta do cultivo da cana-de-açúcar, né, e a produção de açúcar, que deu muito lucro, por isso que essa capitania deu certo. E a de São Vicente é devido à comercialização de escravos indígenas, né? E aí, com o fim das capitanias hereditárias, vamos dizer assim, o fim não, o fracasso das capitanias hereditárias, porque a gente vai vendo que as coisas não foram eliminadas, né? Elas foram se modificando ao longo do tempo, a fim de que se melhorasse esse sistema de administração. E aí surge o governo geral. O governo geral foi um modelo administrativo implantado pela Coroa de Portugal, na América portuguesa, a partir de 1548. E o seu objetivo era centralizar a administração da colônia. Lembra que um dos motivos que fez com que as capitanias não dessem certo foi a falta de um órgão centralizador, né, para coordenar aí essas capitanias. E o governo geral, ele surge aí com essa intenção aí, ele foi implantado pela Coroa portuguesa, na América portuguesa, que seria no Brasil, lá em 1548, já com esse objetivo de centralizar essa administração aí da colônia. O governo geral, ele foi criado por ordem do rei português, Dom João III, em 1548. No ano seguinte, nomeou-se na América portuguesa o primeiro governador geral, que foi quem? Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. O objetivo do governo geral era promover a centralização administrativa, como eu já disse para vocês, na colônia, como uma forma de tornar essa colônia mais lucrativa. E aí, aqui, nós temos os três primeiros governadores gerais. Quem eram esses governadores? Nós tínhamos Tomé de Souza, que foi aí o primeiro governador geral, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses foram os três primeiros governadores gerais, exatamente nessa ordem. Primeiro Tomé de Souza, depois Duarte da Costa e depois Mendes Sá. Os quais governaram o território entre 1549 e 1572. Esse foi o período que esses três primeiros governadores gerais administraram aí o nosso país. Com Tomé de Souza, o que aconteceu? O que Tomé de Souza fez? Vieram os primeiros jesuízes para o Brasil, que eram responsáveis pela catequização e pacificação dos índios, das populações indígenas. Houve também um dos primeiros grandes feitos, que foi a construção de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Um dos desafios foi a expulsão dos franceses que estavam estabelecidos na região da Baía de Guanabara, que é o atual estado do Rio de Janeiro. Também foi um feito, algo que aconteceu aí no período Tomé de Souza. Então, dentro desse período de Tomé de Souza, houve as primeiras tentativas, as primeiras não, mas mais uma tentativa de catequização dos índios e a pacificação, uma vez que eles tentaram escravizar os índios. Os índios, obviamente, se revoltaram contra os portugueses. A construção de Salvador e a expulsão dos franceses. Após o governo de Mendes Sá, a América portuguesa foi dividida em dois governos gerais. Esses três, até Mendes Sá, naquele período, houve apenas um governador geral, apenas um. E aí, após Mendes Sá, o Brasil, que seria a América portuguesa, foi dividido em dois governos gerais. Um que tinha como capital Salvador e o outro que tinha como capital Rio de Janeiro. E quando é que foi implantado o governo geral? O governo geral foi um modelo administrativo que a coroa de Portugal implantou na América portuguesa. Quando a gente fala América portuguesa, é porque o Brasil está na América e o Brasil pertencia a Portugal. Então, a parte que cabia a Portugal, aí a gente chama, nesse caso aí nos livros, vocês vão ver, que vão denominar como América portuguesa. Mas seria o Brasil, certo? Lá em 1548, foi quando foi implantado o governo geral. Este governo foi estabelecido a fim de substituir e complementar o sistema de capitanias hereditárias. Note que não houve uma, vamos dizer assim, uma extinção, não se retirou as capitanias hereditárias. Ele veio para complementar esse sistema de capitanias hereditárias que não tinha dado aí o retorno esperado pela coroa portuguesa, né? Justamente pelos motivos que a gente falou inicialmente. Por que implantar o governo geral? Por que se implantar esse governo? Primeiro, havia o enfraquecimento do comércio com as índias, né? Porque naquela época, se tinha o comércio com as índias a partir das especiarias, que a gente já falou, que são temperos, raízes, né? Que eram utilizados não só para temperar, mas também para conservar os alimentos, uma vez que naquela época não se tinha refrigeração. O que forçava os portugueses a transformarem o Brasil em empreendimento lucrativo, porque se tinha enfraquecido esse comércio com as índias. As tentativas portuguesas de implantar o império na região do atual Marrocos também estavam fracassando. Foi um dos motivos também que fez com que, se tivesse esse interesse de se implantar o governo geral para tornar aí o Brasil um empreendimento lucrativo. E, por fim, os portugueses estavam incomodados com o êxito alcançado pelos espanhóis na exploração da América Espanhola, onde estavam sendo encontrados, inclusive, grandes quantidades de metais preciosos. E aí a gente lembra lá sobre o mercantilismo, né? Que era a prática econômica quando se buscava os metais preciosos, porque quanto mais metais preciosos, como prata e ouro, indicava mais poder. E os espanhóis, eles tinham conseguido aí na América Espanhola, que era parte, inclusive, do Brasil, que pertencia aí à Espanha. E aí os portugueses resolveram também buscar isso no Brasil, né? Tentar encontrar aí no Brasil forma de lucrar. Os portugueses decidiram, então, centralizar a administração da colônia, já que as capitanias hereditárias não estavam dando muito certo. E aí, através do governo geral, eles acreditavam, né? Que eles teriam maior controle aí sobre a colônia. Para isso, eles criaram o cargo de governador geral, o qual tinha poderes sobre o Brasil. As funções dos governadores gerais estavam detalhadas em um documento português chamado aí de regimento. Certo? Apesar de o governador geral ter assumido uma série de obrigações que eram dos capitães donatários, naquela época, a administração da colônia não era realizada somente por ele. Tinha mais gente, não era ele sozinho. Porque, na época dos donatórios, os donatários eram responsáveis por tudo, né? A administração da colônia, fazer a coronavírus lucrar, a parte da segurança, evitar invasões dentro daquela colônia. Tudo aí era de responsabilidade dos donatários. Já no período do governo geral, esse governador geral não era o único que assumia essas obrigações. Tinha mais gente a desenvolver algumas atividades aí por ele. Então, entre os outros cargos administrativos criados no governo geral, foi a partir daí que se criou esses cargos, né? Podemos destacar esses que nós vamos ver agora. Nós tínhamos o ouvidor Mó, que ele era responsável, responsável, perdão, pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia. Olha, ele era responsável pelas questões jurídicas. O ouvidor Mó. Tínhamos o provedor Mó, que era responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da colônia, que era essa parte mais de administração financeira aí da colônia. E tínhamos o capitão Mó, que era responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, ou seja, contra ataques estrangeiros, seja contra indígenas, seja contra quem for. Mas ele era responsável, então, pela segurança. E aí, a gente pode fazer aí uma observação que várias dessas funções aí foram desenvolvidas pelo provedor Mó, pelo provedor Mó, pelo capitão Mó, tem relação também com as funções que são desenvolvidas hoje pelo governador, pelos deputados, certo? Uma vez que os ministros, que hoje também esse poder, ele não é mais tão centralizado, ele é mais descentralizado, uma vez que nós temos vários cargos aí, nós temos vários tipos de representantes e cada um vai desenvolver aí uma função dentro dessa administração do nosso país. E quais as funções do governador-geral? O governador-geral, indicado pelo rei, seria o responsável pelo desenvolvimento econômico da colônia, que vai desde a criação dos engenhos, a administração e proteção das terras, inserção dos indígenas na população, dentre outros. Então, ele também tinha várias funções ali dentro daquela colônia, tanto na parte de segurança, quanto na parte de economia, no caso de gerar lucros, na parte de administração e a proteção da própria terra para que não houvesse invasões. Resumindo, quais as funções aí do governador-geral? Distribuir essas marias, que seriam as terras para quem solicitasse, conservar a paz entre os índios, para que não se houvesse lá revoltas, ampliar a colonização com a criação de novas vilas, promover o plantio de cana-de-açúcar, defender a população colonial e a criação de engenhos e principalmente cuidar do desenvolvimento econômico da colônia. Essas eram as funções aí do governador-geral, certo? Então aqui nós temos o governo-geral que foi implantado em 1548 com o objetivo complementar o sistema de capitanias, não foi extinguir, fazer com que sumisse o sistema de capitanias, não, foi de complementar e ele tinha, criou vários cargos, né, onde nós temos aí os auxiliares, capitão Mó, o Vidor Mó, o Vidor Mó, que vai ajudar na administração aí da colônia, né, da América Portuguesa e aí nós temos os três primeiros governadores, né, no caso do governo-geral, foram Tomé de Souza que incentivou o açúcar, né, com a criação dos engenhos, a chegada dos primeiros jesuítas que vieram na tentativa de catequizar os índios, e pacificar esses índios, houve a sede da colônia na Bahia, onde foi na cidade de Salvador, né, nossa primeira capital aí do Brasil, na época de Duarte Costa, tiveram os primeiros atritos entre os colonos e jesuítas, houveram confrontos com os índios, houve também invasões francesas no Rio de Janeiro, e aí no período de Mendesá, vem com o fim da Confederação dos Tamoios, que é assunto que vocês vão ver em séries posteriores, a paz interna vai se estabelecer entre colonos e jesuítas, algo que não estava acontecendo no período de Duarte da Costa, e vai haver também a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, uma vez que eles invadiram aí o Rio de Janeiro no período de Duarte da Costa. E hoje, como é que o Brasil é administrado? Nós já falamos sobre isso já na aula anterior, né, nós temos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo em Ordem Federal, nós vamos ter quem? Os Deputados Federais e os Senadores. No Estadual, nós temos os Deputados Estaduais e no Municipal, nós temos os Vereadores, que vão trabalhar aí na Câmara Municipal. Os Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa. E os Federais e os Senadores vão trabalhar aí no Congresso Nacional. Em relação ao Executivo, o Presidente da República, nós vamos ter, e o Vice-Presidente, ainda nós temos os Ministros, Ministro da Educação, Ministro da Segurança Pública, Ministro da Saúde. Em Ordem Estadual, nós vamos ter o Governador e o Vice-Governador e ainda os Secretários aí que vão administrar o Estado, certo? Então, nós temos o Governador, o Vice-Governador e o Secretário, o Secretário de Segurança Pública, o Secretário de Saúde, Secretário de Educação, em nível Estadual. E em nível Municipal, no Executivo, nós vamos ter o Prefeito, o Vice-Prefeito e ainda o Secretariado, né? O Secretário de Educação, o Secretário de Saúde, são alguns dos exemplos. E na parte do Judiciário, que é o Terceiro Poder, nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais e Juízes Federais, que vão administrar essa parte aí jurídica. Em relação ao Estado, nós temos os tribunais e os juízes. E no Municipal, nós temos o juiz, né? Neste caso. E na atualidade, quem é o Governador? O que que ele faz? Nós já sabemos que o nosso Governador é Rui Costa. O que que Rui Costa faz? Qual é a função deste Governador? Olha só o que que ele faz. Primeiro, o Governador, ele vai ser eleito pela população. O Governador, ele vai representar o poder executivo nas esferas dos Estados e também no Distrito Federal. E o que que é? O Governador, ele ocupa o mais elevado cargo político dentro do Estado. Ele é o chefe do Estado. tem função de governar, administrar o Estado e representá-lo em ações jurídicas, políticas e administrativas. Ele atua como com auxílio da respectiva Assembleia Legislativa, que nesse caso seria o que? A Câmara Legislativa, onde o Distrito Federal, né? No Distrito Federal, que seria quem? Os deputados e estaduais, certo? e para os temas de alcance nacional na bancada federal. Ele pode ter relação aí com o próprio presidente a fim de tentar colaborar aí com o seu Estado. Ele é eleito para representar o Estado na Câmara dos Deputados e no Senado. E o que que faz um governador? Ele faz a articulação política com o governo federal e com os municípios, né? Do Estado. Então, ele pode articular aí em relação até mesmo o que que os Estados estão precisando aí com o próprio presidente e os prefeitos também podem ter essa relação com o governador para tentar sanar algumas dificuldades dos seus municípios. Pode propor leis estaduais. Na saúde, ele é responsável por financiar e construir e administrar hospitais, laboratórios e outras instituições. Na segurança pública, ele comanda as polícias civil e municipal e, perdão, civil e militar, né? O governador, ele é responsável por comandar essas polícias. Sanciona ou veta leis dos deputados estaduais, é uma função do governador. Define o orçamento estadual. Na educação, ele é responsável por financiar e administrar a rede estadual e ajudar também os municípios. É tanto que o ensino fundamental maior, que são as séries finais, e o ensino médio é de responsabilidade aí do Estado e seria o governador e eles também podem auxiliar aí os municípios também nos outros níveis de ensino. Administra o sistema prisional, é função também do governador, busca investimentos com o governo federal para o Estado, certo? E aí, a gente vai ver aqui um breve resuminho sobre o que que faz o governador. Você sabe o que faz o governador? O governador é o chefe do poder executivo nos estados. O poder executivo é o que gerencia as ações e políticas públicas e coloca as leis em prática. Cada estado tem a própria estrutura que é composta por governador, vice e secretários estaduais. O governador é a figura responsável por definir as prioridades e liberar o dinheiro público. Os secretários estaduais fazem a mesma coisa, mas cuidam de apenas uma área da administração, como saúde, educação ou esporte. Mas antes das ações serem colocadas em prática, os deputados estaduais participam do processo. A Assembleia Legislativa valida as propostas, vota o orçamento, o plano de governo, as metas e a prestação de contas do governo do Estado. Eleito para um mandato de quatro anos, o governador também negocia os interesses do Estado diretamente com os representantes do Poder Executivo Nacional, os ministros de cada área e o presidente da República. Para fazer tudo isso, ele recebe um salário de quase 30 mil reais por mês. E sabe de onde vem esse dinheiro? Do nosso bolso. Por isso, pesquise bastante e pense bem antes de escolher o seu candidato. E aí, compreenderam tudo direitinho, já conseguiram fazer a relação entre o Brasil naquela época do governo geral e o Brasil de hoje, onde nós temos o governador para governar os Estados. Naquele período, nós tínhamos apenas um governador geral e, posteriormente, dois governadores gerais para administrar todo o país, justamente com as capitânias hereditárias, já que serviria para auxiliar. E hoje, nós temos vários governadores, no caso, para os 26 estados e o Distrito Federal. E agora, vocês vão pegar o seu percurso pedagógico com as atividades, orientações encaminhadas pelo seu professor e realizar essas atividades com bastante capricho, que essas atividades devem ser entregues às escolas de vocês, certo? Para que os professores, juntamente com vocês, possam fazer as devidas correções e, assim, vocês conseguirem identificar onde estão aí as suas dificuldades e onde estão aí também, né, o seu sucesso aí, o seu avanço aí em relação ao seu desenvolvimento na aprendizagem. A gente vai ficando por aqui essa aula, certo? Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!